Hoje, pra nós aqui, é só falar, essa música é uma das músicas prediletas da minha esposa, da Elisângela. Ela ama essa música. Ela sempre gostou muito de cantar esse louvor Brilha Jesus. Hoje, eu e a Elisângela estamos muito felizes porque nós estamos completando dois anos que nós chegamos aqui. Dois anos que nós voltamos para pastorearmos essa igreja, né? Que nós chegamos aqui para pastorearmos essa igreja. Então, tem sido dois anos de muitas alegrias, de vermos o cuidado de Deus e gratidão em nossos corações pela vida da igreja e pelo carinho, o amor com que essa igreja sempre nos trata e nos acolhe. Então, né? Estou aqui manifestando de público, aqueles que estão aqui nesse estudo, a nossa gratidão, o nosso amor, o nosso carinho. Muito obrigado à igreja, a Igreja Brasileira da Esperança. Obrigado a todo o amor, a todo o zelo, todo o cuidado que vocês sempre demonstram para comigo e com a Elisângela. E são dois anos e esperamos ainda passar mais e mais e mais e mais anos aqui com vocês. Se vocês nos suportaram, então nós aqui continuaremos em nome de Jesus, enquanto o Senhor falar conosco, que é para estarmos aqui, né? Então, a gente está muito grato ao Senhor por isso. Muito bem, terminadas as nossas palavras de gratidão, vamos ao estudo dessa noite. Nós estamos falando um pouco sobre a questão do amor, né? Nós estamos falando, começamos a falar na semana passada sobre a questão de acepção de pessoas, a questão de fazermos distinção entre uns e outros. E aí nós viemos tratando deste assunto, falando sobre a questão, como que a Bíblia coloca, e Tiago coloca aqui, que quando nós pecamos, quando nós destratamos alguém, nós estamos agredindo a lei régia, ou seja, a lei maior, aquela lei que governa todas as coisas, a lei de todas as leis. E ele coloca, em Tiago 2.8, o seguinte, se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Então, ele coloca que o amor é a maior lei que existe. E a Bíblia fala em Romanos, né? Que aquele que ama, cumpre toda a lei. E eu queria dizer uma coisa, nós vamos tratar um pouco nessa noite, antes de entrarmos em outro assunto adiante, nós vamos falar um pouco sobre a misericórdia. Misericórdia. O interessante é que a palavra misericórdia é a junção de duas palavras. Míseri e córdia. Míseri quer dizer insuficiência, córdia é coração. Córdia é coração. E aí, quando nós falamos misericórdia, quer dizer colocar o coração na insuficiência. Colocar o coração na insuficiência. Então, quando a gente fala a palavra misericórdia, quando nós falamos que Deus é misericordioso, quer dizer que ele coloca o seu coração na nossa incapacidade, na nossa insuficiência. Sabe? Naquilo que nós não podemos fazer. Então, ele coloca o seu coração na nossa incapacidade, na nossa insuficiência. Então, isso é uma coisa muito importante. Em Romanos 13, 8, diz assim, não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Ou seja, a Bíblia fala que nós sempre vamos ser devedores uns aos outros de amor. De amor. Essa palavra, essa semana, tem me perseguido um pouco. Essa palavra amor. Tanto que uma das devocionais que vai já iniciar a semana que vem trata exatamente desse assunto, o amor. É algo que está ardendo no meu coração. A questão do amor, de como nós devemos viver esse amor. E Tiago, ele se preocupa em dizer isso. Tiago, ele nos mostra que todos os nossos pecados, na verdade, eles são falhas de amor. Todos os nossos pecados são falhas de amor. Não importa qual seja a ofensa que pratiquemos, tanto contra o próximo ou contra Deus, é uma falha do amor. Por quê? Lembra quando perguntaram para Jesus qual é o maior mandamento? Ele falou o quê? Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua força e de todo teu entendimento. Aí ele falou, semelhante a este, qual é? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus, ele colocou como o amor sendo a suma. Os dois maiores mandamentos, ele fala, olha, amar a Deus e amar ao teu próximo, semelhante a este, ele falou, estes são os maiores mandamentos. Então, quando o Tiago, ele fala da lei régea, ele fala o seguinte, quando nós pecamos, nós estamos quebrando, nós estamos falhando no amor. Amor no amor a Deus ou no amor ao próximo. Quando eu sou egoísta, quando eu blasfemo, quando eu não reconheço Deus como eu deveria, quando eu sou ingrato com aquilo que Deus faz, eu estou, então, pecando no amor que eu devo ter para com Deus. Quando eu calunio o meu irmão, eu sei que aqui ninguém tem esse problema de falar mal da vida dos outros. Isso é um problema que não nos atinge. Eu sei que esse negócio de falar da vida dos outros, graças a Deus, passa longe de nós. Mas tem pessoas por aí que, às vezes, têm esse problema de falar mal dos outros. Às vezes, guardar um rancorzinho, fica só com medo de trucidar o outro. Eu sei que entre nós não acontecem essas coisas, nós não temos esse sentimento de olharmos para a pessoa que fez alguma coisa e falarmos a Deus pertence à vingança. a que se faz, a que se paga. Nós não pensamos assim. Nós, a gente sempre quer o bem para o outro. Então, vocês ouçam isso pensando naqueles que vocês conhecem que precisam ouvir essa mensagem. Está bom? Aqueles que precisam ouvir essa mensagem. Então, quando nós fazemos alguma coisa, quando nós temos um sentimento ruim, quando nós temos uma atitude errada para com o nosso próximo, nós estamos falhando também em qual lei? Quebrando qual princípio? O princípio do amor. O princípio do amor. Ou seja, a vida espiritual, irmãos, ela não pode ser resultado de um formalismo religioso. quando nós pensamos na nossa espiritualidade, nós temos que entender que cristianismo, ela não é resultado de uma aceitação de um dogma, de uma aceitação de uma doutrina, sabe? A vida cristã não é participarmos e sermos membros de uma igreja. Porque nós podemos ser membros de uma igreja como somos filiados a um clube de futebol, sócios de um clube esportivo, de um clube que a gente vai lá, paga uma taxa e está lá. Cristianismo, amados, é resultado de um relacionamento com Deus e com o próximo. Vocês perceberam que eu sempre estou tocando nesse aspecto? Que cristianismo não pode ser vivido de uma forma egoísta para si mesmo. Cristianismo é viver um relacionamento tanto com Deus como com o próximo. E para vivermos isso, nós temos que viver em amor. Nós temos que amar. Olha, eu estava conversando outro dia com uma pessoa e uma pessoa virou e falou assim, pastor, eu amo fulano, mas eu não gosto dela. Vocês conseguem entender isso? Eu consigo. Eu consigo. Eu consigo entender que nós podemos amar alguém em Cristo, que é desejar bem a pessoa, querer bem a pessoa, estar disposto a servir a pessoa, mas não gostarmos, às vezes, do jeito, do temperamento, da forma como aquela pessoa age. Isso não pode acontecer? Pode. Pode. Porque, irmãos, dentro de um relacionamento de igreja, dessa diversidade, nós não vamos gostar de todo mundo. Vamos? Às vezes, não. Aí você fala, mas, Elcio, como é que a gente pode não gostar e amar? Podemos. Eu posso, às vezes, não gostar do temperamento de um, como vocês podem não gostar do meu jeito, não é? Nem todo mundo gosta do meu jeito de ser. Nem todo mundo gosta do meu jeito de falar. Aí a pessoa fala, olha, eu não gosto muito do jeito que o Elcio fala, do jeito que o Elcio é, mas eu o amo em Cristo. Olha que interessante isso. Olha que interessante. E eu sei que esse amor, às vezes, é real. Por quê? Porque aquela pessoa, se eu precisar dela, ela vai me servir. Ela vai me ajudar. Ela vai fazer. independente de como eu sou, mesmo ela não gostando do meu jeito, mesmo ela não gostando da minha forma, mesmo ela não gostando daquilo que eu, às vezes, falo. Mas ela me ama. Por quê? Porque Cristo colocou este amor no coração dela. Então, irmãos, não são as nossas diferenças. E nós também não podemos nos esconder em relação a essa questão do amor, daquilo que a gente não gosta. Nós temos jeitos diferentes, nós temos personalidades diferentes, nós, às vezes, não gostamos muito de um jeito um do outro. Mas isso não é desculpa para nós não nos amarmos em Cristo. Olha! Estou falando de não gostar e amar, né? E tudo isso é legítimo. Tudo isso acontece. Porque nós sentimos isso, não sentimos? Ou é só eu? Só eu que sou estranho aqui agora. Agora eu fiquei preocupado. Só eu que posso, às vezes, sentir assim. Ah, eu não gosto muito do jeito que essa pessoa fala, do jeito que o temperamento dela não tem disso. A gente não gosta. Mas eu a amo em Cristo. Como? Eu estou aqui querendo. Eu não desejo mal a ela. Eu quero que ela seja bem-sucedida. Eu quero que ela seja abençoada. Eu quero que ela progrida. Eu quero que ela cresça. Entendem isso? Então, irmãos, não existe desculpas. Não existe desculpas para nós não vivermos o amor cristão. Não existe desculpa para nós não estarmos desenvolvendo essa questão. E o interessante, irmãos, é que a Bíblia fala o seguinte, que caso alguém tenha cometido o pecado, não basta guardar os mandamentos, alguns outros mandamentos, pensando o seguinte, olha, eu roubei. Agora, eu roubei. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou mentir, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, eu não vou... Eu vou guardar todos os outros mandamentos, mas eu não roubei. Para cobrir aquele mandamento que eu peguei, que eu pequei, que eu quebrei. A Bíblia diz o seguinte, irmãos, que quando nós pecamos, quando nós cometemos um erro, nós infligimos uma lei geral. É por isso que... Agora eu vou falar de um assunto bem delicado. É por isso que essa questão de ser de igrejas legalistas, de igrejas que ficam pregando regras, de igrejas que falam assim, guarda tal dia, não come tal carne, faça isso, faça aquilo outro, faça aquilo outro, como uma regra de prática. E aí as pessoas falam, ah, se você não guarda isso, você está em pecado. Se você não faz isso, você está em pecado. A Bíblia não fala, irmão, se eu não guardar um dia, eu estou em pecado. A Bíblia não fala, amado, se eu fizer uma outra coisa, eu estou em pecado. A Bíblia fala que se eu não amar, eu estou em pecado. Se eu não amar, eu estou em pecado. E é interessante isso. Olha o que diz Ezequiel 18, 24. Mas desviando-se o justo da sua justiça e a iniquidade, fazendo-o segundo todas as suas obuminações que faz o perverso, acaso viverá de todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu neles morrerá. Amados, a pessoa que às vezes peca em uma coisa, ela se torna culpada de todas as coisas. O que acontece às vezes é o seguinte, para encobrir alguns pecados nossos, ou um pecado que a gente tem, a gente tenta ser fiel e fazer e ser bom em outras coisas. Por exemplo, às vezes a pessoa está com a impureza no coração e ela se dedica ao louvor, ela se dedica a ajudar as pessoas. Está entendendo como é o negócio? Achando que ao fazer essas coisas, isso vai encobrir e vai amenizar aquele seu pecado. Como se, eu estou obedecendo a Deus em tudo, só estou falhando nesse. Eu estou cumprindo tudo aquilo que Deus pede de mim, só estou falhando nesse. E aí nós temos uma desculpa muito grande para isso, nós hoje em dia, que é que nós somos humanos. Ah, mas eu sou humano, eu sou falho. Amados, a Bíblia diz, sede santos porque eu sou santo. Sem a santidade, ninguém verá o Senhor. É claro, amados, que nós não conseguimos isso com o nosso esforço. É claro que isso não vem de nós, no sentido de que a Bíblia fala, aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Ou seja, eu tenho que buscar isso no Senhor. Mas a Bíblia fala que é o Espírito Santo de Deus que nos santifica. Então, irmãos, nós temos que ser dependentes de Deus para experimentarmos isso. E eu tenho que guardar o meu coração, orar e vigiar para não cair, dizem tentação. Agora, eu não posso, amados, ignorar uma coisa, que aquilo que eu faço me torna culpado. É por isso que o perdão, irmãos, não é sobre um ponto qualquer. O perdão de Deus nos engloba por inteiro. O perdão de Deus nos engloba por inteiro. E é por isso que aí nós vemos o Tiago dizendo uma coisa. Olha, Tiago 2.9. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. Sendo arruídos pela lei como transgressores. Ele simplesmente chega e fala assim, ó, se você comete, se você faz acepção de pessoas, se você olha para uma pessoa com olhar de superioridade, se você é preconceituoso com pessoas, porque eles são diferentes de você, você comete pecado. E esse pecado não é, ah, eu tenho só esse pecado. Não, a Bíblia fala que você vai ser arruído por toda a lei. É como se todos os pecados viessem sobre você. Por quê? Aí você fala, e ele coloca, porque nós estamos faltando com o amor. Sabe, quando nós começamos a analisar esse texto de uma forma mais profunda, mais detalhada, nós vemos aquilo que está escrito lá em 1 João, quando Deus fala assim, se você não ama o seu próximo, você peca. Porque você o odeia. É isso que a Bíblia diz lá em 1 João. Se você não ama, você odeia. No sentido de quê? De que Deus é amor. E se você não ama, você não conhece a Deus. Olha o que a Bíblia fala. Se você não ama, você não conhece a Deus. Porque aquele que conhece a Deus, ama. É pesado isso? É. Mas é a Bíblia? É. E aí ele fala. Então, quando você trata alguém com acepção, quer dizer, quando você olha ou trata mal alguém, aí quando você pensa, acepção é só rejeitar uma pessoa? Não. Acepção é muito mais do que isso, irmãos. Eu faço uma acepção de pessoa quando eu a humilho, porque eu acho que eu sou superior a ela, e tenho esse direito. Eu faço acepção de pessoa quando eu falo mal de uma pessoa, porque eu acho que eu posso julgar e condenar aquela pessoa. Eu faço acepção de pessoa quando eu ignoro, quando eu acho que aquela pessoa não merece de mim o respeito e o tratamento adequado. Estão entendendo como é que as coisas vão? A acepção, irmãos, ela se revela, e é por isso que o Tiago coloca, ele fala que se a gente causa, se a gente comete a acepção de pessoas, nós estamos pecando, e estamos pecando em qual lei? A lei rege a do amor. E aí nós vamos ser julgados em toda a lei, porque a lei se resume no amor. Isso é muito importante, amados, nós sabemos. Irmãos, nós não somos salvos por Deus por termos cumprido boa parte ou boa parte da lei, ou fazemos aquilo que nós entendemos que não deveríamos fazer. Sabe, amados, nós não somos julgados por essas coisas. A Bíblia diz assim, Tiago 2,10, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropece em um som ponto, se torna culpado de todos. Ou seja, nós não somos fiéis ou somos salvos porque guardamos parte da lei. Nós somos salvos porque confiamos em Cristo. E quando nós experimentamos isso, nós vamos ver que aí nós experimentamos da verdadeira salvação do verdadeiro relacionamento com Deus. Jesus condenou os fariseus por quê? Vocês lembram? Os fariseus, eles obedeciam a lei? Sim. Eles eram extremamente rigorosos na obediência da lei. A Bíblia fala que eles davam o dízimo da hortelã e do cominho. Pegavam ali a folhinha, contavam. Tem dez, tira uma. Eles eram zelosos no cumprimento de toda a lei. Aí a Bíblia diz que Jesus os condenou. Por quê? Porque eles não amaram. Porque eles não amaram. Sabe, irmãos, é importante nós entendermos isso. É importante nós entendermos que não adianta nós seguirmos regras. Não adianta nós seguirmos preceitos. Não adianta nós cumprimos todas as regras denominacionais, aquilo que a igreja fala. Não adianta nada disso se no nosso coração não tiver verdadeiramente o amor. E uma das coisas muito interessantes que a gente vê no amor é a misericórdia. É a misericórdia. E esse é o assunto que eu gostaria de tratar com os irmãos agora como um atributo do amor. Como um atributo do amor. O que é misericórdia? Mateus 12, 7 Jesus falou o seguinte Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos não teríeis condenado os inocentes. Irmãos nós temos a tendência de sermos muito justos mas pouco misericordiosos. Não é verdade? Nós temos a tendência de olhar para o nosso próximo e nós temos a tendência de julgarmos essa pessoa de uma forma muito rápida. Muito rápida. Por exemplo vamos dizer que o marciano chegue na igreja no parque domingo e o marciano chegue no parque domingo e passe por mim sem me cumprimentar. Passe por mim de uma forma abrupta e não me cumprimenta. a tendência da gente é olhar para o marciano e falar assim cara que cara grosso que cara grosso que cara sem educação nossa como que poxa vida e aí eu já olho para o marciano com a cara o que? Meio de lado. Eu não sei o que aconteceu com o marciano eu não sei pelo que o marciano está passando eu não sei se antes de sair de casa a esposa dele brigou com ele eu não sei se antes de sair de casa um filho dele sofreu um acidente eu não sei se ele recebeu uma ligação do chefe dele falou mal dele ele saiu contrariado eu não sei se no caminho até o parque ele foi fechado por alguém no trânsito e alguém gritou com ele o chateou e ele ficou nervoso e quando ele sai do carro ele está ali aturdido com tudo aquilo eu simplesmente olho, julgo e condeno não é isso que a gente faz com as pessoas a gente tem a tendência de olhar para os outros e não sermos misericordiosos de não colocarmos o nosso coração na insuficiência da pessoa olha que eu estou falando de algo que é palpável algo que a pessoa pode estar sentindo mas irmãos e mesmo se o marciano tiver dificuldades em fazer isso eu mesmo assim não tenho que ser misericordioso para com ele eu não tenho que entender e saber que ele tem direito de ser quem ele é e que ele não precisa corresponder a todas as minhas expectativas o grande problema é que nós temos às vezes muitas expectativas expectativas altas para com os outros e quando essas pessoas não correspondem a expectativas nós a julgamos insuficientes nós não a queremos nós a rechaçamos e nós esquecemos de pensar que nós também somos insuficientes aos olhos de outros que nós também não conseguimos suprir todas as necessidades dos outros e que nós precisamos olhar uns para com os outros com um olhar de misericórdia de sabermos que a pessoa ela não precisa e não pode ser condenada simplesmente porque ela não conseguiu fazer aquilo que eu esperava que eu desejava sabe amados os fariseus eles faziam isso eles jogavam tanto peso sobre as pessoas tanto peso sobre as pessoas e eles condenavam pessoas inocentes é isso que Jesus está dizendo assim se vocês entendessem o que é misericórdia quero vocês se preocupariam muito mais do que fazer holocaustos vocês não teriam condenado tantas pessoas inocentes eu vou dizer uma coisa irmãos se nós aprendêssemos o que é misericórdia nós íamos talvez oferecer muito menos culto sabe cultos fajutos a Deus cultos que não atingem o coração de Deus que não alcançam o coração de Deus porque o que Deus quer às vezes amados não é o nosso culto o que Deus quer é a nossa misericórdia no sentido de que não adianta eu cantar não adianta eu orar não adianta eu bradar não adianta eu pregar se eu no meu coração eu não tenho amor para com o meu próximo aquilo é vazio e às vezes nós estamos fazendo tantas coisas e isso que os fariseus faziam eles faziam tantas coisas para Deus mas esqueciam do principal eles esqueciam da misericórdia Jesus ele falou em Mateus 23 23 que a misericórdia é um dos princípios mais importantes em Mateus 5 7 Jesus fala o seguinte bem-aventurado os misericordiosos bem-aventurado os misericordiosos porque alcançarão misericórdia em provérbios 19 e 22 olha o que Salomão fala o que torna agradável o homem é a sua misericórdia é a sua misericórdia deixa eu te falar você é misericordioso ou você simplesmente é cruel na hora que você julga as pessoas você é misericordioso você sempre está se achando o dono da verdade sentado no seu pedestal olhando e dizendo fulano não presta fulano não serve isso não me agrada aquilo outro não vai não sabe amados quando nós vivemos a vida eu quero ser muito transparente lembre-se de uma coisa nós estamos falando de vida de igreja essa carta foi escrito para crente aqui está falando de como nós devemos nos tratar como crentes aqui está dizendo que nós devemos olhar uns para os outros com misericórdia a Bíblia diz em Tiago 12 2.13 aqui a misericórdia triunfa sobre o juízo nós devemos ser muito menos juízes da vida dos nossos irmãos e sermos muito mais misericordiosos com aquilo que eles não conseguem fazer com aquilo que eles não conseguem dar com aquilo que eles não conseguem ser irmãos eu não posso exigir que o Hudson seja quem eu quero que ele seja eu tenho que aceitar o Hudson sendo quem ele é eu não posso pedir que a Lília seja a pessoa que eu planejei que eu visualizei que eu sonhei que ela seja eu tenho que aceitar a Lília exatamente do jeito que ela é e nós só conseguimos fazer isso irmão se nós o que? se nós amamos se nós amamos e juntamente com o amor vem uma derivação desse amor um dos atributos do amor qual é? é a misericórdia é a misericórdia sabe amados ninguém ninguém deve ou pode olhar para o outro com esse olhar nós devemos olhar uns para os outros reconhecendo sabendo vendo uns os outros nós mesmos por isso que a Bíblia diz ama o teu próximo como a ti mesmo deixa eu perguntar aqui por exemplo a Deise a Deise quer ser tratada com misericórdia ou com dureza de coração ou com palavras duras como que a Deise quer ser tratada? como que a Regina quer ser tratada? Regina peca? não, a Regina a gente sabe que ela quase não promete isso mas o dia que a Regina peca o dia que a Regina erra ela quer ser tratada como? ela quer ser corrigida? sim ela quer ouvir que precisa corrigir mas ela quer ouvir isso em amor ou com um chicote na mão? como é que a Regina quer ser tratada? como que eu quero ser tratada? como amados que nós queremos que os outros nos tratem? aí a Bíblia fala da forma como você quer ser tratado você também trate os outros nós fazemos isso irmãos nós fazemos isso sabe são coisas tão simples são coisas tão pequenas eu ouso dizer o seguinte são coisas tão básicas mas que nós falhamos dentro de casa nisso nós falhamos dentro de casa nós falhamos com as pessoas mais próximas de nós nós falhamos com aqueles que estão do nosso lado dia a dia carregando conosco e dividindo o nosso peso nós falhamos nisso com aquelas pessoas que nos ajudam e que nos suportam durante 30 anos como eles anjos me suportam ele vai fazer aniversário de casado né dia 20 de julho a gente faz 30 anos de casado nós falhamos nisso com pessoas assim que há 30 anos estão do nosso lado aguentando todos os nossos chatices rabugentices maus costumes tudo isso nós falhamos às vezes com essas pessoas que são tão próximas de nós aí você vem me falar que eu vou ser misericordioso com a Cristina que eu conheci há pouco tempo que ela convive lá com Joel na casa dela Cristina eu vou falar uma coisa irmãos olha Cristina Cristina está lá no campo agora acendendo a fogueira queimando um peixinho lá olha lá que aí Cristina Cristina devia estar olha como você entendeu é muito fácil irmãos nós agirmos assim com as pessoas é muito fácil nós olharmos e começarmos a tratar os outros dessa maneira e a Bíblia coloca irmãos que nós não podemos agir assim definitivamente irmãos definitivamente chegou a hora de nós pararmos de olharmos uns para os outros com o olhar que não seja o olhar de Cristo com o olhar que não seja o olhar de Cristo e Cristo sempre olha para nós com o olhar de perdão de misericórdia de amor nós precisamos exercer isso nós precisamos viver isso eu estava fazendo essa devocional que eu falei sobre o amor e a Bíblia diz assim Jesus falando e vocês serão conhecidos como meus discípulos se vos amardes uns aos outros e vocês serão conhecidos como meus discípulos ou seja aqueles que me seguem aqueles que são meus se vocês se amarem uns aos outros eu quero encerrar aqui nessa noite essa palavra sobre misericórdia e amor fazendo uma pergunta uma pergunta muito direta que cada um de nós deve responder no coração nós somos discípulos nós somos discípulos as nossas atitudes as nossas palavras os nossos atos para com as pessoas que estão ao nosso redor para com as pessoas que nós conhecemos para com as pessoas que nos ofendem para com as pessoas que nos magoam para com as pessoas que nos ferem é uma atitude de misericórdia e amor eu vou dizer uma coisa menos que isso é inaceitável para Deus entendem? menos que isso é inaceitável para Deus que Deus tenha misericórdia de nós que Deus coloque o seu coração na nossa insuficiência porque quando nós olhamos para nós mesmos diante disso vamos falar a verdade a única coisa que a gente pode pedir a Deus é o que? Senhor tenha misericórdia de mim tenha misericórdia porque se não for a misericórdia do Senhor irmãos nós vamos ver que nós somos incapazes de cumprir isso mas Deus pode agir e operar isso em nós e graças a Deus irmãos porque mesmo quando nós não conseguimos e às vezes vai levar tempo para a gente conseguir fazer isso a Bíblia diz assim e a misericórdia do Senhor é a razão de não sermos consumidos ainda bem que cada dia ele olha para nós com esse olhar eu sei que você é insuficiente eu sei que você ainda não consegue e eu coloco em você o meu amor o meu coração vamos continuar trabalhando porque você vai chegar lá porque de glória em glória somos transformados na imagem de Cristo Jesus que Deus abençoe o seu coração nessa noite que cada um de nós possamos ser melhores do que temos sido amarmos mais sermos mais misericórdia vamos olhar para os outros amados com esse olhar eu vou garantir para vocês uma coisa porque eu tenho procurado fazer isso vale a pena vale a pena porque a Bíblia diz assim olha Tiago 2.13 para encerrar porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia porque o juízo ele é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia se nós usarmos de misericórdia na hora de sermos julgados na hora de ser proferido juízo sobre nós também vai o que? também vai haver misericórdia como você quer ser tratado que Deus abençoe o seu coração nessa noite em nome de Jesus amém? vamos lá está aberto os microfones para quem quiser falar quem quiser comentar fique à vontade fala fez silêncio na congregação é bom às vezes isso né? senão a gente está pensando e houve silêncio no céu lembrei agora é aí a prova é que as mulheres não vão estar lá né? é tem essa piadinha mas quando você terminou essa frase aí da misericórdia citando Tiago talvez seja por isso que Deus é justo juiz né? isso ele usou de misericórdia enviando Jesus e tem e mesmo se não enviasse ele 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 não seria injusto porque o homem pecou o homem pecou mas ele por ser justo mas misericordioso ele aplica essa misericórdia no veneno de Jesus para salvar aqueles que são seus olha só Miqueias Miqueias 718 diz assim quem ó Deus é semelhante a ti que perdoas as iniquidades e te esqueces da transgressão da transgressão do restante da tua herança o Senhor não retém a sua ira para sempre porque tem prazer na misericórdia ou seja Deus ele é justo mas a justiça dele não muda não altera a sua misericórdia e ainda bem que a ira dele não permanece para sempre mas ele tem prazer na misericórdia amém amém por isso então é amém por isso louvado seja o Senhor por isso Sueli então esse é um assunto bem bem grande para as nossas vidas porque o julgar é tão automático é a primeira impressão que a gente tem é o julgamento mas aí é a escolha da gente e isso que você falou também eu tinha eu tinha lido sobre esses de a história de uma pessoa que alguém estava julgando ela aí depois alguém contou a história dela ninguém conhece a história de alguém ninguém sabe por onde essa pessoa passou o que essa pessoa sente como você citou o exemplo aí do marciano você entende? então é realmente é verdade infelizmente a gente tende a julgar não importa é uma é uma luta realmente mas se a gente pensar nisso quando vem o primeiro pensamento é realmente a gente não consegue mudar ninguém a gente tem que amar as pessoas respeitar as pessoas e cada um tem um limite cada um tem uma história e a única coisa que a gente tem que fazer é tentar fazer ajudar as pessoas se a gente pode ajudá-las entende? verdade e deixar elas serem ela desde que não está fingindo algo o que a gente tem que sempre fazer é exatamente isso amar as pessoas é falarmos a verdade se a pessoa está fazendo alguma coisa errada nós vamos falar sobre isso com ela mas a gente não pode exigir que a pessoa seja diferente daquilo que ela é a gente tem que ter a gente tem que esperar isso sabe e esse julgamento é uma coisa muito séria teve uma pessoa que foi na igreja e que duas vezes duas vezes só que ela foi na igreja ela me escreveu dizendo o seguinte que a nossa igreja fala de amor mas a nossa igreja não ama que a nossa igreja que ela não demonstra amor e que ela não faz aquilo que está sendo pregado e dito que a nossa igreja não recepciona bem as pessoas e a pessoa sabe detonou a igreja duas vezes ela passou 40 minutos em uma programação 50 minutos em outra programação aí eu escrevi para ela falei assim olha desculpa mas você não está descrevendo a igreja a nossa igreja não é essa e eu vou dizer uma coisa para você com duas horas você passa no meio da igreja não tem como você avaliar e dizer que a igreja é isso porque as pessoas têm essa tendência e o detalhe é que na conversa depois conversando com as pessoas eu percebi que o problema é que ela estava mal é que ela não estava bem ela não estava bem nem com ela nem com uma pessoa que estava ao lado dela e com isso o que ela fez ela transferiu para os outros tudo aquilo que ela estava sentindo então essa é uma tendência muito forte da gente porque aí aconteceu alguma coisa que não me agradou eu logo jogo sobre os outros eu julgo e eu falo nós somos cruéis na hora de fazermos isso nós somos cruéis eu falo olha que isso você não ama você não serve você é uma pessoa que não está pronta sabe e a pessoa nem sabe quem você é nem sabe o que você faz ou deixou de fazer não sabe como você está fazendo então isso que você está falando é uma coisa muito séria a gente precisa aprender a agir diferente nesse sentido a olhar para as pessoas e entendemos uma coisa irmãos cada um de nós carregamos uma história cada um de nós carregamos uma história cada um de nós temos coisas que nos marcaram que nos feriram que nos moldaram nenhum de nós irmãos que estamos aqui somos resultado do acaso nós somos o resultado de tudo aquilo que aconteceu na trajetória da nossa vida a soma é uma soma não é verdade tudo aquilo que eu experimentei aquilo que Thelma experimentou como filha como mãe que ela experimenta como avó aquilo que Cristina experimentou né como irmã como filha como esposa como mãe tudo isso que forma quem a Cristina é e neste caminho Cristina pode ter sofrido muitas coisas coisas que eu não tenho nem ideia ela pode ter sido é é ofendida violentada machucada de tantas formas e causou nela o que? receios medos medos que estão ali guardados que Deus está tratando com amor com carinho com paciência mas nós queremos que isso simplesmente né aconteça de imediato porque eu não sou assim sabe amados a gente tem que aprender isso é o que Tiago está nos ensinando sabe então tratar com acepção de pessoas quando a gente fala de acepção não é só eu valorizar o rico e desprezar o pobre é eu não tratar com dignidade aquele que Deus colocou do meu lado o meu próximo o meu próximo acepção não é só eu valorizar quem tem acepção é eu me achar melhor do que o outro e por achar-me melhor do que o outro eu me sinto no direito de julgar de condenar de apontar de né considerar inferior isso é acepção e a Bíblia fala nós vimos que quem trata com acepção peca e se torna culpado de tudo porque nós pecamos na lei régea que é o amor então precisamos entender isso alguém quer falar mais alguma coisa? a Cristina a Cristina queriam falar mas está mudo seu microfone Cristina espera só um pouquinho Thelma deixa a Cristina falar que ela estava aqui depois a Thelma fala fala Cristina a gente julga muito fácil quantas vezes a gente escuta assim não fui no princípio com tua cara mas nem conhece nem conhece isso isso essa ideia que a primeira impressão é a que fica a primeira impressão que fica a gente tem que tirar isso da mente porque as vezes a primeira impressão é negativa é ruim as vezes a primeira impressão é positiva e nós vamos conhecer a pessoa nós vamos ver que aquela pessoa é um mau caráter não é verdade? é a gente acha pessoa maravilhosa eu quero dentro da minha casa e aí você vai entender que aquela pessoa é mau caráter que você não quer dentro da sua casa isso não quer dizer que você não a ame que não quer ajudá-la ó você é misericordioso mas não é por sermos misericordiosos que vamos ser imprudentes inércios entendem isso irmão? entendeu a sutileza do que eu quis dizer? tem que ser que nem a cobra simples como a pomba sagaz como a serpente fala Thelma e as vezes pastor fala Thelma e as vezes pastor a gente só fica assim como o senhor acabou de falar nós precisamos precisamos aprender nós precisamos aprender não nós não precisamos só aprender a gente precisa pôr em prática porque aprender a gente vai no domingo a gente ouve o senhor falar a gente lê a bíblia a gente conversa com o irmão a gente tá aprendendo mas quando a gente vai começar a colocar em prática? amém amém né? colocar em prática esse é o verdadeiro é aprender aprender porque o aprender aprender é aquele que você põe em prática aí você demonstra que você aprendeu é a Thelma tá usando os princípios da pedagogia como pedagoga que é é porque exatamente o princípio do aprendizado é esse aprendizado acontece quando há mudança é isso a pessoa não muda você tá entendendo não tô falando que eu sou nossa não eu entendo isso hoje eu não teria nem o que comentar né? porque eu tenho me policiado falado muito sobre esse assunto eu tenho que amar as pessoas como elas são não moldá-las como eu quero então eu não eu vou aprender o que? não eu tenho que pôr isso em prática peraí não eu falei errado eu falei volta eu tô aprendendo não agora eu vou colocar em prática olha eu preciso ter misericórdia eu preciso te amar eu preciso eu tenho que fazer isso e acabou agora a gente como ser humano às vezes a gente fica sentado mas é muito difícil não é difícil mas a gente também tem que começar a tentar né pastor? é depender de Deus é pedir ajuda a Deus é falar Senhor é falar Senhor me ajuda porque eu não consigo é me ajuda porque eu não consigo então não vamos ter vergonha de reconhecer a nossa insuficiência e clamar por essa misericórdia de Deus para que experimentando da misericórdia nós também sejamos misericordiosos o detalhe irmãos é o seguinte nós queremos muito a misericórdia de Deus mas nós às vezes damos muito pouco a nossa misericórdia pastor e só pode falar só mais uma coisinha eu gostaria assim de agradecer muito mas muito mesmo pela vida do Senhor pela vida da Elisângela por vocês já estarem aqui dois anos a gente né orou muito para que isso acontecesse e Deus foi maravilhoso né teve misericórdia de mim e trouxe vocês para cá sei não sei não Deus abençoe Deus abençoe e conserve vocês com muita saúde com muito amor pela causa né Deus abençoe muito tá bom amém Thelma amém eu louvo a Deus por isso obrigado de coração obrigado mas irmãos então vamos exatamente fazer isso que a Thelma está falando se formos ouvintes inteligentes ou praticantes nós temos que começar a colocar em prática irmãos tem que sair da teoria tem que sair da teoria tem que ser visível tem que ser visível as nossas obras e aí nós vamos falar sobre isso ó obras de fé é o próximo assunto obras da fé é o próximo assunto que nós vamos falar de que adianta você falar para o seu irmão vai com Deus e ele com fome você fala vai com Deus e você não dá comida para ele é isso que Tiago fala e nós vamos ver irmãos que mais do que palavras nós temos que agir porque as obras do arrependimento elas também são visíveis as obras de Cristo em nós elas se mostram elas se revelam então nós precisamos fazer isso amém vamos orar então irmãos nessa noite vamos clamar por e aí